Eu quero agradecer a todos os companheiros da mesa, em nome do representante e do Partido de Trabalhadores, ao nosso presidente da SMA, ao nosso secretário de governo, também do Partido de Trabalhadores, e do prefeito, do Partido de Brasil, e do nosso presidente, sinta-se todos amassados. Primeiro, também, os companheiros de vereadores, como o vereador Garcobé, o vereador Boteirinho, o vereador Chimenez, o vereador Cíntaro Sena, o vereador Antônio Camachá, o vereador Luiz Carreira, Luiz Lacer e a todos. Esse evento, gente, é muito importante. Mais um evento em uma parceria do governo estadual com o governo municipal. Isso mostra, vereador Garcobé, cada dia mais, essa aliança, ela tem que se fortalecer entre o governo estadual e o governo municipal. E quem ganha com isso é a nossa cidade. Hoje, são 800 pessoas, 800 famílias que recebem esse receio. E nós esperamos que, nos próximos dias, nos próximos meses, outras famílias também poderão ser diferenciadas através dessas ações do governo estadual. Há três dias, nós estamos aqui, ela se ama, um investimento da Secretaria de Tuísmo para o nosso município. E isso é importante. Nós, como legisladores, estamos felizes. Porque, na Câmara Municipal, juntamente com o presidente Teodora Arão, nós temos também nos forçado muito para contribuir com a administração do prefeito estadual. Que é um prefeito muito cansado e que está, todos os dias, portanto, num momento tão difícil de atravessarmos, que é essa pandemia, a administrar esse município, que é um município muito importante. Eu gostaria de dizer que é uma das cidades mais importantes da semana. O estado do Maranhão, pela sua história e pela sua luta, a luta de um povo aguerrido. Portanto, agradeço ao governo de Estado, ao governador Flávio Guilherme, e esperamos que mais ações como o resto possam vir para o nosso município. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo, meu amigo, meu prefeito, onde saludo também todos os vereadores da cidade de Caxias. E, em nome do governo do Estado, eu digo o meu convite, a luta do Mestre Sérgio Muniz, e ao deputado Adão Soares. Mas também eu quero fazer um parênteses, antes de falar sobre os 800 da Caxias, eu quero fazer um parênteses, falar um pouco do que é de saúde, limpa. Prazer de ver, meu amigo. A gente foi vereador junto em algumas aulas, e na ocasião, lá ele ficou em primeiro e eu fiz segundo. E Caxias é uma forma de você ensinar as crianças, de ensinar os jovens, que quando você tem perseverança, quando você quer, quando você é aloja, você cria um objetivo, você aloca assim. Caxias largou de ser vereador, que ele poderia ter sido vereador, que assim como, por exemplo, o prefeito Charles Patricio, deixou de ser vereador e lutou. E agora, hoje, Pichá é o prefeito da cidade de Orleans. Parabéns. Com relação ao 800 cartões, senhor presidente, eu primeiro preciso falar que, além dos cartões que estão chegando, o áudio do governo do estado, em parceria com o município de Caxias, é uma forma de você colocar o dinheiro na cidade, gerar, de certa forma, renda, e as pessoas que podem ser beneficiadas, como a senhora, de poder, pela esperança, de poder conseguir mais coisas e seguir um pouco mais a vida e bem melhor. Prefeito Fabio Gentil, quer isso? Nós temos mais de 5 mil municípios. Não vou falar que não é a nossa aula, mas temos mais de 5 mil municípios, mais de 5 mil prefeituras. Eu não sei mais de 5 mil municípios exato, mas é 5 mil 570 municípios no Brasil. E a cidade de Caxias, o prefeito Fabio Gentil, pagou, antecipou os salários do meio de maio, a única município que antecipou o salário do meio de maio, e antecipou o 13º, a única cidade do Brasil que antecipou o salário de maio, e antecipou a parcela do 13º, colocando mais de 40 milhões para circular com a nossa cidade. Então, o governo do estado, através da parceria com o prefeito municipal, tem procurado, sim, ajudar Caxias, ajudar a nossa cidade. O Capulete Único, nosso secretário do estado, Caxias, seu parceiro, esteve aqui, assim como o Ricardo Montes disse, esteve aqui há 3 dias, trazendo mais um investimento. E eu parabenizo a tudo que o governador tem procurado ajudar Caxias. Então, firmamos a nossa parceria. Eu, assim como os nossos pais, assim como os vereadores, que estão aqui presentes, a parceria com o governo do estado. E pode contar custo, porque Caxias merece tudo o que o governador está fazendo. São mais de 20 milhões de investimentos até dezembro. E acreditamos que com essa parceria vai fazer Caxias, não só Caxias, mas também outras altas, também são homens sólidos, a melhorar cada vez mais. Meu muito obrigado. Para darmos a palavra, neste momento, o prefeito de Algueiras Nantes,